Bom dia! Bom dia, gente! Já tá no almoço! Vamos tomar café da manhã, né? Bem vibes café da manhã. E eu e meu bof, só que meu bof como ele é misterioso, ele tá do outro lado, né? Vamos mostrar aí. E a vista, tá mal? Pô, tô mal de vista, né? Tô mal de vista, gente. Olha isso aqui. Daqui a pouco a gente vai descer aí a Bela, mas parece que vai rolar mais uns shows hoje. Vai ter show do Xamã de novo. Acho que ele gostou de cantar aqui. Teve ontem. Vai ter show do MC Daniel. E é isso. Beijo, Xamã. Tchau, Miss. A gente decidiu no camarim. A gente fez uma corte. Ele fez um p*** ativismo. Falou, mano, eu tô indo pra Dubai amanhã. Vamos fazer? Amanhã de manhã tem alguém na minha casa bater na porta, certo? Não foi isso? Isso, minha mãe. Galera, Xamã tá aqui pra gente. Temos que tá lançando uma coleção de f*** de óculos escuros. Xamã, que é o meu irmão. A gente só que a gente se f***. A gente se envolve com gente que gosta, que tem a nossa energia. A energia bateu. Parabéns pra caralho. O meu trabalho é muito f***. Eu sei o que eu quero, eu compro o que eu quero. O sorriso da f***. O senhor é amarelo. O bandido eu não nego. Iê, iê. O que eu quero, escolho o que eu quero. O carro que eu quero. No meu nível. O bagulho é sério. Me chamo de p***. De vagab***. Rebolando a p***. Eu deixei ele sério. Essa carreira aí, Ingrid, eu gastei, hein? Ó, de novo. Vai, do início, pra você ver. Isso me lembra seus vídeos cantando. Quando a mãe chega, todo mundo olha. Rafa no chão, mentindo os negócios. Hoje eu posso. Nova milionária, nunca fui otária. Eu vim de Honório. Se eu tô com a ganga, que vira um p***. Casa em Miami, eu chamo dinheiro. Lucrando o dia inteiro. No trap, é o funk que o sol tá fazendo. O que eu fiz primeiro. Se eles tão se achando, avisa pra baixa cabeça. Tu só tá aí, porque eu abri pra tu passar. Até na casa da patroa é revoada. Me respeitam, eu te obrigo a respeitar. Bom dia. Bom dia, galera. Agora são exatamente 3h57. E agora, olhamos agora, comemos. Oi, irmão. E aí, rapinha. Bom dia pra essa galera. Então, só pra você, né? Já se inscreveram aí no canal da Tchango? Não. Já se inscreveram aí? Deixaram o like de hoje? Não, eu deixo. Senta aqui, gente. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Oi. Vem cá, porra. Tá bom? E aí, galera? Ih, uma máquina de ataque. Então, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal da Tchango hoje. Tá aparecendo lá atrás? Tá aparecendo lá atrás? Eu vou mostrar pra amiga dela, o outro menino. Que menino? O Cadu. Cadu. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu aparecer de fundo, enquanto eu falo. Fica o que eu tô falando aqui. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Tchango. Eu sou lá. Eu gosto de dançar. Eu amo... O importante aqui é só olhar pra trás e apreciar o peixe conquistando uma menina. O que você acha que é esse? B.S. Fui eu que arranjei, tá? Eu tive a ideia, mas eu não tive a coragem da execução. A Ingrid teve a coragem da execução. A Ingrid teve a coragem. Vamos. Vamos. Vamos no barco todo. Ah, barco? Ai, de barco. Não, vou gravar uma fúria agora. Ah, não. Juro. Todo dia esse babado, que ótimo. Parabéns. Que continue. Beijãozinho, a gente vai aqui, ó. A gente arranjei uma babadinha pro peixinho. Como é que tá desmolado aí? Ah, mas vai sair hoje à noite. É? Loucura. É. E há que ter vencido com um monte também. Eu acho que tá na hora da gente chamar alguém pra talaricar ele. Pra rolar tipo uma guerra. Que horror. Não, vai. Não, 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 não. Não, faz isso. Se você quer namorar a namorada do peixe? Quê? Se eu quero namorar o peixe? Namorada dele. A namorada do peixe é a Luísa. Tá louco. Não fala isso. Tá. Erro meu. Gente, é de explicar. O peixe, na verdade, não namora a Luísa, mas eles ficam, às vezes, se parece. Que é a Luísa? Ah, o peixe? Aparente. É. Ah, já. A Manoela, não. Essa dele. E tá, hoje... Ele conheceu agora? Eu apresentei pra ele agora. Quer conhecer ela? E você? Não. Porque ele falou que ele conheceu uma menina, aí ele queria conhecer ela. Aí eu fui lá, falei com ela, se ela não poderia estar ali com a gente. Ela se foi com a gente. Foi isso. Ele queria conhecer ela. Aí eu inventei que foi coisa da minha cabeça, mas na verdade não, gente, tá? Na verdade foi o peixinho que queria conhecer ela. Olha ele querendo talaricar ele. Que lindo, tá lindo? Ah, a câmera aqui. E aí, família, tamo com a Pietra aqui. E aí, gente? Ela falou que hoje a gente vai pra uma festa muito louca. Pietra, não vou ficar com ele. Ele é o que? Tá louco, tá? Eita, tá. E você fica com mulheres também? Eu vou. Não, a casa. Cássia falou que eu fico com a pisa também. Não, mentira. Ele é o compartilho. Gente, a gente tá conversando só, tá ligado? Tá muita propaganda, hein? Você tem que garantir aula. É propaganda real, é realista. É, a gente já... Nem sei se tá gravando essa p*** aqui. Enfim, de que que é essa câmera aqui? Fica na minha mão. Também. Pegou, pegou. É muito bom, hein? Foi bom, beijo. Um beijinho, não. João. Ah, não é tão... É uma música. Sample de guitarra. Ô, alguém para essa música aí. Por favor. Nossa. Caralho, eu achei que era tipo... Mentira. Mentira. Que isso, mano? Eu achei que era tipo gravado, babado. Mano, olha isso aqui, velho. Alguém grava isso, pelo amor de Deus. Pública. Ai, c***. Chegou aqui uma vez. Gente, a gente tá indo gravar agora um pouco de conteúdo, né? Porque não tem internet aqui. Gente, eu não tô conseguindo gravar nada. Tô muito mal. A gente tá ficando melhor daqui. E é isso, gente. Eu tô... Tô muito chateada. Meus... Meus... Meus filtros não funcionam. Eu não consegui baixar. Eu não consegui baixar. Eu não consegui baixar. Gente, eu sem face app. Eu fudendo assim. Não consigo. Gente, é... Hoje vai sair fotinho de casal. Em Coalep. Mas é brincadeira, porque hoje é o primeiro de abril. Mas é uma trollagem, tá? É uma trollagem. Não matem a gente, tá? Cara. Cara. É uma trollagemzinha. Temos as fotos. Depois de três horas e meia. Você acha que as pessoas vão acreditar? Tá bem convencível, câmera? Convencível não existe. É convencível. Vai rolar. Não, calma, Samu. Ninguém siga. É por isso que a gente não namora. É por isso que a gente não namora. É o primeiro de abril hoje? É. É. Por isso que a gente vai passar. Mas não é amanhã, não. Hoje. Ninguém lá sabe também, né? Já é. Vou ficar calado. Ontem a Gabine Dina começou a espalhar que ele ia me pedir em namoro. Isso não foi pensado, entendeu? Ela só falou. Ai, eu vou... Eu vou espalhar só pra engajar, só pra... Eu deixei todos os meus bagulhos lá com a Vivi. Olha o quanto a gente tem lá. Se meus bagulhos me... Vamos atrás. Tipo assim, a Gabine Dina falou assim. Vamos inventar uma mentira. Ela falou que ela tava no TED e queria inventar um boato. Que ele ia pedir em namoro. Aí ela contou pra tipo seis pessoas isso. Aí eu já pensei, nossa, seria uma ótima oportunidade pra gente postar uma trollagem de verdade, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí